Nos últimos dias foi muito fácil observar algumas casas sobre rodas ou motorhomes passando pelas ruas da nossa Pomerode. Afinal, o município cedia mais uma edição do Encontro Nacional de Motorhomes que chega a sua décima edição neste ano. Em 2019, o encontro irá ocorrer entre os dias 12 e 22 de setembro. Por 10 dias o Parque Municipal de Eventos irá receber gente do Brasil todo e também de fora. Isto porque o décimo encontro de Motorhome pretende reunir mais de 400 amantes das casas sobre rodas. O Jornal de Pomerode foi até o local para conhecer esses apaixonados por essas aventuras. Encontramos pessoas de todos os cantos do Brasil, de norte a sul. Foi lá que encontramos Eduardo Marques e Eduardo Ramos, que vieram do Uruguai para conhecer a cidade de Pomerode e participar do primeiro encontro no município. Marques veio de Montevidéu, capital uruguaia, e ramos de Rio Branco, localizado em território uruguaio, mas que faz fronteira entre o Uruguai e o Brasil no estado do Rio Grande do Sul. Ambos já viajaram cerca de 8 mil quilômetros por toda a América do Sul, mas não de motorhome e sim de motocicleta. A ideia de se aventurar pelo continente de motorhome é recente e os dois uruguaios, juntamente com as suas famílias, começaram a viajar com as casas sobre rodas neste ano e ouviram falar de Pomerode em um encontro na cidade de Praia Grande, cidade que fica no sul de Santa Catarina. Olha, na realidade, não sabíamos nem que existia Pomerode, nós vimos um encontro na Santa Catarina, cá em Praia Grande, e de aí foi que nos indicaram que havia este gran encontro cá, e foi por aí, como tínhamos um tempo livre, e ainda nos quedavam uns dias de passeio, inventamos venirnos cá. E realmente, isto está muito lindo, há muitos motorhomem, dizem que quinta-feira, quando começa, realmente, dizem que se pone que... E aí foi que nos vinimos a dar cá, e temos encontrado uma cidade esplêndida, um atendimento bárbaro, e, bueno, esperamos concluir nossos dias cá da melhor maneira, não? De acordo com Marques, ele e sua esposa pretendem visitar os pontos turísticos da cidade nos quatro dias que estarão em Pomerode. Nos dijeram que visitáramos o museu, os museus, os vários museus que há, as várias plazas que são hermosas, as calles alemanas que não conhecíamos, que têm que circular por lá, por lá, por lá, A Clarice veio junto com o marido de Rondonópolis, no Mato Grosso, e, já não é a primeira vez que estão em Pomerode. Mas, em todas as viagens, sempre há uma companhia bem especial. Isso, é muito bom aqui, a gente já veio várias vezes em Pomerode, e eu trago sempre a Melissa e o Billy. O Billy é a primeira vez, mas a Melissa já é a quinta vez que está vindo aqui. Fala, nós vamos para Pomerode, e ela já fica feliz. É muito bom, muito tranquila, aqui é uma cidade muito gostosa, acolhedora, né? E por isso que a gente vem todo ano. A portaria do Grupo Roda Mundo, organizador do evento, estará funcionando entre os dias 12 e 20, das 8 horas da manhã às 6 da tarde, no portal de entrada para o parque. No dia 21, sábado, a portaria funcionará das 8 da manhã ao meio-dia. Os caravanistas serão recepcionados na entrada, farão suas inscrições, e após, serão orientados pela equipe do Roda Mundo sobre o estacionamento para os locais adequados. No dia 17 de setembro, a partir das 7 da noite, os participantes poderão curtir competições típicas, como Chopin Metro, Cabo de Guerra, Corrida do Barril e outros. Para isso, é necessário fazer a inscrição junto à diretoria.